Fala galera, beleza? Hoje vou falar pra vocês sobre uma prova que talvez seja a prova que eu mais gosto de todo o calendário, que é a volta de Flandres. Olha aqui ó, medalhinha que eu fiz a Esportive ano passado. Pra quem quer saber mais a respeito de Flandres, a respeito da Esportive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links dos vídeos que eu fiz o ano passado. Ano passado eu fui lá, Correia Esportive, e fiquei lá praticamente duas semanas, fiz Flandres e Roubaix. A gente andou lá, fomos no Museu de Flandres, que é em Aldernad, a cidade onde é a chegada. Pedalamos junto com a Jumbo Visma, pedalamos junto com o Johan Musso, com a Andrea Taffi no Velodrome em Roubaix. E esse ano, com o cancelamento da Paris-Roubaix, infelizmente, é o último monumento da temporada. Porém, ela também sofreu os efeitos dessa pandemia. Então ela vai ser encurtada, não vão passar pelo Muro de Gerasbergen, pra quem não conhece o Muro de Gerasbergen, também conhecido como Muro de Gramont, em francês, ou Muro da Capela. Tem uma capelinha lá em cima. E o ano passado, quando eu fui fazer Esportive, eu no meio da Esportive, eu não ia pra lá, porque eu ia fazer Esportive de 139 km, eu desviei e falei assim, não, vou fazer, vou andar mais 50, só pra ir pra lá. E fiz a Esportive de 178, 176, pra passar lá. E foi animal, o lugar é mítico, um dos lugares míticos do ciclismo. Então esse ano, a prova vai ser encurtada. Ela vai sair de Antuérpia, como tá saindo nos últimos anos. Já mudou várias e várias vezes o percurso da volta de Flandres, ou Rondevan Vladren. Mas, tem aquela característica principal do que? Das subidas curtas, duras, muito inclinadas com os famosos paralelepípedos. Além disso, o clima de primavera, que agora vai ser de outono, que na verdade vai ser até bem parecido. Ou seja, frio e muito vento e possibilidade também de chuva. Quando eu fiz a prova, a gente largou com 4 graus e tava chuviscando. E assim, é ruim no começo, mas depois você vai acostumando e é até melhor do que um calorão absurdo. Então, vou falar um pouquinho da prova em si desse ano e depois a gente vai falar dos favoritos. A prova esse ano, então, como eu já disse, larga de Antuérpia e ela vai ter algumas subidas que tem todo ano, menos o Muro de Gerasberg. Então, a gente começa pelo Caterberg. O outro quadrimonte é o lugar onde eu fiquei o ano passado e tem até uma coisa legal. Se você pegar e você assistir a prova do ano passado, exatamente quando tá faltando 17 quilômetros, o Alberto Betiol, da Education First, ele tá passando numa curva. Você vai olhar na esquerda, vai ter um cara com um bonezinho, capzinho de ciclismo e com óculos azul. Sou eu! Ele passa, eu olho pra ele e falo, cara, esse cara vai ganhar! E os caras estavam longe, os caras que foram atrás dele. O segundo lugar foi o Casper Argan da The Kunic Quick Step. Bom, o outro quadrimonte, pelos padrões do Tour de Flanders, ele é cumprido, ou seja, são 2 quilômetros a 4,2%. Tem uma parte dura, depois ele dá uma aliviada e o finalzinho é duro de novo. E aí temos outras subidas, Eikenberg, Wolvenberg, eu lembro muito bem do Wolvenberg. Ele é muito curto, mas é duro, né? Lieberg, Berendries, Valkenberg, Canariberg. Esse Canariberg é o lugar onde o Tom Booney adorava atacar, né? O Tom Booney que essa semana fez 40 anos. Paterberg, Paterberg foi a última subida que eu fiz, eu lembro que eu subi o Paterberg e a hora que acaba ele, você vira a esquerda assim, e é uma estradinha bem estreita, na hora que eu virei a esquerda, falei assim, vou parar pra dar uma descansada. Na hora que eu olhei na minha frente, tava um pouquinho na minha frente, quem? O Elham Uso e mais uns caras ali. Eu falei, nossa, eu tenho que ir junto com esses caras pra acabar a Esportive, né? Eu fui junto com eles e aí, beleza, eu entrei ali no pelotão e os caras andando e depois tem umas descidinhas assim e aí depois é plano até chegar em Aldernard. Eu falei, não, ó, tava cansado, pô, sete horas de pedal. Eu falei assim, não, legal, na hora que eu li pro meu lado, tava o Vinokurov do meu lado, pedalando. Cara, eu não acreditava, tava pedalando do lado do Vinokurov. Mas beleza. Depois, Copenberg, que muita gente, até os prós empurram aí, porque o negócio é feio, mais de 23% de inclinação em alguns lugares e por aí vai. Essa, a volta de Flandres nos últimos anos, ela tem uma característica de ter um circuito que passa pelo Odo Guarimonte e o Paterberg em duas voltas finais. Passa no começo, depois vai pra outros lugares e duas voltas ali. Isso é legal porque quando você tá lá assistindo, você vê várias vezes os caras passando. E eu vi eles passando três vezes. Tem até, vou colocar aí pra vocês darem uma olhada, a velocidade que os caras passam. Passou a prova feminina, depois passou os caras três vezes, as mulheres passam uma vez só. E é uma coisa impressionante porque eu tinha acabado de subir aquilo lá um dia antes e eu... daquele jeito, né? Eu subi me arrastando e os caras vieram de uma forma absurda. Então vamos lá, vamos ver quem são os favoritos pra prova. Eu vou falar todas as equipes que vão participar e cada uma das equipes eu vou falar quem são os favoritos. Equipe número um, Education First, o vencedor do ano passado. Alberto Betiol, italiano, que surpreendeu todos e ganhou escapado. Até surpreendeu até ele. Foi a primeira vitória dele como ciclista profissional. O cara ganhou o Tour de Flandres. É claro que agora ele tá marcado, ele tá andando muito bem. Andou muito bem na Gintvevigen semana passada. Bom, na mesma equipe, nós temos dois caras muito, muito experientes. Um é o Sepp Van Mark. Cara, o Sepp Van Mark é idolatrado lá. Eu lembro que eu tava lá no Cuvaro Monte e na hora que o cara passou, tinha um belga do meu lado e ele gritava, Sepp Van Mark! Desesperado. Porque ele é da região ali. O outro cara é o Sebastian Langeveld. Também holandês. Vai muito bem, sempre vai bem nas clássicas. The Cutie Kickstep, equipe número 2. Julien LaFelipe. Julien LaFelipe tá daquele jeito. Ele falou que ele não é favorito pra ganhar a volta de Flandres. É a primeira vez que ele vai participar. Vamos ver. Kasper Asgren, segundo ano passado. Tim DeClerc, que é o motorzão dos caras. Bob Jungels, que ano passado andou muito também. Yves Lampard, famoso John Deere. Vou contar uma história aqui. A gente tava em Flandres andando lá. Todo dia a gente andava, jogava o treino no Strava. Aí eu falava assim, ah, vamos ver de quem é o Con. O Con era do John Deere. Pô, que porra de John Deere? O cara é sacanagem. Era um trator, cara. John Deere. John Deere, o apelido do Yves Lampard. Florian Senechal e Zidnak Stieber. Cara, a The Kunic é a equipe mais forte. Não tem jeito. Os caras são muito fortes. Ali é só cara foda. Lott Soldau. Tim Williams, que sempre vai bem também nas clássicas, mas assim, nunca conseguiu uma vitória. O John Degenkobb, que busca uma vitória em Flandres. Já ganhou Roubaix e Milan Sanremo quer ganhar Flandres. E o Florian Vermesche. A G2R, líder da G2R, Oliver Nassim. Sempre foi entre os três primeiros colocados ali em várias provas clássicas. foi campeão belga já, mas ainda não ganhou o monumento. Romain Bardet vai participar. Eu não sei com aquele físico dele de escalador, mas nunca se sabe. Ele foi muito bem quando ele correu a Stradebian, que a gente não apostava nele. Ele foi muito bem. Sylvain Dillier, que foi segundo já em Roubaix. E Stigin Vandenberg, que foi muito tempo da Quick Step. E andou muito bem. E anda muito bem nesses lugares. Tim Jumbo Wisma. Wut Van Aert. Pra mim, é o maior favorito. De acordo com o que a gente viu na Gent Wevgen, ele é o mais forte. Ponto. Ele é o mais forte. Ele sobe muito, ele rola muito e hoje ele sprinta muito. Ele, o ano passado, foi bem em Flandres, em Roubaix. Em Roubaix, apesar dele cair umas duas, três vezes, ele ainda chegou ali entre os dez primeiros. E, assim, só que ele tá muito marcado. Teve até a situação da semana passada da Gent Wevgen, que ele perdeu as estribeiras, né? Ele tava sendo tão marcado que ele tirou o pé e ficou atrás do Mathieu Van Der Pooh. Mathieu Van Der Pooh falou que ele tava exausto, que não conseguia mais. E até teve uma declaração interessante do Tom Booney falando, cara, você tem que se acostumar, porque você vai ser marcado. E um grande campeão ganha mesmo sendo muito marcado. O Booney era muito marcado. Cancelar era muito marcado. Então, não tem jeito. O cara tem que ganhar sendo marcado, tá? Alpecin Fenix, Mathieu Van Der Pooh. Então, é a grande disputa aí. Eu acho que o Van Aert tá um pouco mais forte que o Van Der Pooh. Agora, como o Peter Sagan tá no giro, quem vai ser o cara que vai ser o... podemos dizer assim, o mais forte aí é o Marcos Burger. Mas também tem o Daniel Oss, Lucas Pottersberger. Vamos ver. CCC. Mesmo caso. A gente teve o Greg Van Aver caindo, se machucando. Acabou a temporada dele. Mathieu Trentin. Muito. Tá muito bem. Sempre quis essa vaga, assim, de ser líder das clássicas. E é o líder da CCC. Mas tem outros caras. Michael Schaar e o Francisco José Ventoso, espanhol. Difícil achar um espanhol que gosta de clássica belga, mas esse aí gosta. Trex Cegafredo. Outro que eu considero, junto com os dois caras ali, é o terceiro dos favoritos, que é o Mathis Pedersen, que ganhou a Gendt Wever. Então, ele tá ali, tá aprendendo a ganhar a prova grande, né? Ganhou o Mundial, depois começou a ganhar. Tomar muito cuidado. E na equipe também tem o Jasper Stuyen, que já é uma promessa. Já ganhou muita prova, um pouco menor. Ganhou o E3. Vamos ver o que acontece. Grupo One of Sciences déjà. A gente tem o Stephen Cung, que foi muito bem nas últimas provas aí. Israel Startup Nation, News Polit, que foi segundo em Rubelmo ano passado. E o André Greipel, mas dificilmente o Greipel pode fazer alguma coisa. Bora em McLaren. Olha quem vai correr. Mark Cavendish. Semana passada o Cavendish fez uma coisa. Chorou. Até cheguei a ficar com dó dele. Mas, depois eu comecei a pensar, eu acho que o cara tá fazendo isso aí porque ele tá atrás de algum contrato pro ano que vem, não quer sair, não quer parar de correr, gosta de correr. Tudo bem. Mas, ele fez isso na Gendt Wever, falando que era de uma corrida. Aí, depois, agora, na Shader Pears fez a mesma coisa, guardou o número, saiu na fuga e não fez nada numa prova que ele já ganhou algumas vezes. E tá escalado pra correr o Tour de Flandres, né? Na Bahrein McLaren. Então, a gente tem dois caras muito fortes ali. O Sonny Cobrelli. Tem três, não, tem quatro caras fortes. Sonny Cobrelli, Ivan Garcia Cortina, Heinrich Hausler e Dylan Tenos. Esses caras, a Bahrein McLaren tá com uma equipe forte. Mitch Eton Scott, Jack Bauer, Luke Dudbridge. Esses caras sempre vão bem nas clássicas belgas. No Movistar, pegaram um belga pra correr. O Jürgen Hoelland, esse cara sempre vai bem nas clássicas belgas. E, continuando, NTT Pro Cycling, o cara que é o líder aí, Edvald Bolson-Hagen. Ineus, Mikael Kiatowski, Gianni Moscon, Luke Howe. Esses são os três caras da Ineus. O Luke Howe e o Dylan Van Barley também. Então, esses caras ali, principalmente o Luke Howe, sempre é um cara que vai bem nas clássicas. Tim Sunweb, Thierry Beno, também o Craig Anderson Soren, que ganhou algumas etapas. Ganhou uma etapa do Tour de France escapado de uma maneira muito legal. Astana. Vamos ver Astana. Alexei Luchenko. Então, o Luchenko é um cara que sempre vai bem nas clássicas também. Tá aí, correndo pra Astana. Outro, o canadense, Hugo Howley. Team Emirates, líder Alexander Kristoff. Kristoff, que já ganhou Flandres. Sempre vai bem em Flandres. Sempre é um cara que vai muito bem nessas provas. Outro cara que vai correr aí é o... Os portugueses, Ivo Oliveira e Rui Oliveira. Kofidis, Kristoffel Laporte e Julian Vermouth. São os caras mais fortes aí. E aí são as equipes mais assim... São as equipes convidadas. Sendo que a OPC Fenix também é convidada. Mas a Bingo, Evalone Bruxelas. Depois a Circus Vanty Gobert. Tem o Jan Bacalantz. A Sport Vlander e Balose. Só com belgas, mas nada de... Não tem um cara assim que a gente pode destacar. A BB Hotels. O Brian Kocar. Mas o Brian Kocar sprintista não vai conseguir fazer muita coisa. E aí tem a Team Total Direct Energy. Tem um cara que já ganhou Flandres e ganhou muito bonito. Em 2018, Nick Terstra. Vamos ver se ele estiver bem. Se ele estiver bem, provavelmente ele vai conseguir ali entrar na ponta numa fuga. Beleza? Bom, galera. Flandres é uma corrida maravilhosa. É uma corrida impressionante. O clima lá do lugar. Eu falo assim, não o clima de tempo, mas o clima ali. O pessoal respira ciclismo. É uma corrida... E vai ser esse ano o último monumento da temporada. Vai coincidir com uma etapa de montanha do Giro de Itália. Então, para assistir, é aquela história. Você pode tentar num link que eu vou deixar aí. Mas não é fácil de conseguir assistir essas provas. Principalmente porque... Porque são provas muito grandes. Então, os direitos são complicados de você conseguir. Quem tem o aplicativo do Watchspn vai passar pelo Watchspn. O pessoal já falou nas transmissões. Mas a gente vai, se você quiser, assistir ao vivo pelo Watchspn. Ou eu vou tentar deixar algum link, procurar aí. Vou deixar aqui na descrição. Então, não perca o amanhã. Volta de Flandres. Clássica. Belga. Para os belgas é mais importante... Mas é muito mais importante que ganhar um Tour de France. É ganhar um Tour de Flandres. Infelizmente, nós não vamos ter público nas subidas, nos bergs, nos relingens, como você quiser denominar. Porque a organização da prova falou para o pessoal assistir de casa. Vamos ver se isso vai acontecer. Provavelmente os caras vão respeitar. Isso é muito triste porque quando eu fui lá assistir a prova, era uma multidão e uma torcida que era muito mais louca do que os torcedores de futebol. E é uma prova maravilhosa. Beleza, galera? Bom, deixa aqui nos comentários suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões, o que você quiser. Não está inscrito no canal? Inscreva-se. Toque no sininho para receber notificações de novos vídeos. E é isso aí, galera. Até. Abraço.